Fala Tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a nova atualização do SM23 na versão 2.2.0 Não teve tanta novidade, mas fica até o final aí para você ver o que veio de novo nessa atualização Tamo junto Tropa e vambora para o vídeo Sim, bora rapaziada, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal de atualizações do SM23 É um vídeo bem rápido, só mostrando para vocês a atualização aí 2.2.0 Que não teve muitas novidades não, mas teve uma coisa importante que já já vou mostrar para vocês Rapaziada, vou falar aqui rapidamente sobre o evento aqui da Copa do Mundo aqui na SM23 Eu andei não fazendo algumas previsões, algumas apostas Não fiz aqui nas quartas de finais, infelizmente o Brasil foi eliminado para a Croácia na Copa do Mundo Mas enfim, eu fiquei muito triste com isso, não sei vocês, botem aí nos comentários se você ficou triste ou não com a eliminação do Brasil Mas agora vamos ter aí a semifinal E na semifinal eu apostei na Argentina passando na Croácia Quando você ver esse vídeo provavelmente já vai ter definido quem venceu e quem passou para a final Mas na minha opinião eu acho que a Argentina passa sim da Croácia na semifinal E eu acho também que o Marrocos pode surpreender a França e chegar pela primeira vez na história Um time do continente africano chegar na final de uma Copa do Mundo O Marrocos já está fazendo muita história, chegando nas semifinais pela primeira vez também Numa seleção africana chegando na semifinal da Copa do Mundo E eu acho que eles vão surpreender e vão chegar na final e vão perder a final Claro, para a Argentina, mas vão passar aqui da semifinal pela França Então vocês podem botar aí embaixo nos comentários também Quem você acha que vai ser o grande campeão aqui dessa Copa do Mundo Já que o Brasil não passou, já que o Brasil já foi eliminado Mas enfim, eu estava vendo aqui mais cedo rapaziada Eu criei um save aqui com o Real Madrid Eu já vou entrar nele para vocês verem o que eu estava fazendo E mostrar algumas mudanças que teve aqui Não são muitas, só até uma mudança específica Que são aqui nos jogadores sem contrato rapaziada Estou pegando aqui a minha sessão diária Já vou resgatar aqui o sexto dia Já ganhei algumas moedas, alguns boosters E também algum dinheiro aqui no SM23 Eu aconselho sempre você entrar todo dia aí Para estar recolhendo essas recompensas Mas enfim, uma única boa mudança que teve foi aqui nas transferências Vocês veem aqui, apertam em detalhes das transferências E coloquem no sem contrato Apertem em pesquisar Que vão aparecer novos jogadores sem contrato no SM23 Vocês sabem que Cristiano Ronaldo saiu do Mastronite Acabou e encerrou seu contrato aí Ele aqui no SM23 tem 92 de overall e 37 anos de idade Já está um jogador aí em final de carreira, decadência Mas ele é o Cristiano Ronaldo né rapaziada Temos que respeitar a história dele e tudo o que ele fez pelo futebol Infelizmente também ele foi eliminado aí da Copa do Mundo Não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo por Portugal E também não conseguiu fazer isso na sua carreira, na sua trajetória Impressionante né, que foi um jogador sensacional Mas aí família, vocês perguntam Pô, já que ele está sem contrato Eu posso criar um modo carreira novo e contratar ele né Mas aí vem essa aqui família Vou mostrar para vocês agora Vocês vão em opções e tentar contratar ele Aparece que Cristiano Ronaldo irá se retirar ao final da temporada Vai se aposentar no final da temporada Então não vai ter como aí você contratar o Cristiano Ronaldo Para o seu modo carreira Pode ser que você crie um modo carreira novo E que você consiga contratar ele logo na primeira temporada né Já que ele não vai se aposentar na primeira Mas isso aí família é muito difícil Porque o jogador já tem 37 anos de idade E o jogo né, o SM entende que o jogador Tem que se aposentar logo na primeira temporada Não na segunda, não na terceira Igual o Messi Eu acho que o Messi se aposenta aí na segunda Ou na terceira temporada aqui do SM23 E eu acho que eles poderiam né, mudar isso né Botar essa maneira diferente do jogador se aposentar Claro que o Cristiano Ronaldo já tem uma idade avançada Já está na hora mesmo de se aposentar aqui no jogo Mas é o Cristiano Ronaldo né família Ele não está nem, acho que nem perto Vai jogar mais duas ou três temporadas aí no futebol Aí depois sim ele vai se aposentar do futebol Mas infelizmente eu criei esse save aqui né E não vai ter como eu contratar o Cristiano Ronaldo novamente para o Real Madrid E temos outros jogadores aqui família Jogadores brasileiros de várias nacionalidades também O jogador que eu dou destaque aqui é o Reinaldo né família Que saiu aí do São Paulo Ele tem 78 de overall, 32 anos E é o lateral esquerdo Ele era do São Paulo E se transferiu aí recentemente nos últimos dias Para o Grêmio família Então é logo logo aí na atualização dos elencos de fevereiro E depois eu vou falar isso com vocês O Reinaldo já vai estar aqui no Grêmio no SM2023 E a outra mudança rapaziada Que teve aqui também né É iniciando aqui a partida Tem esses dois telões aí Que eu achei muito nada a ver É no começo das partidas Agora eles aparecem aqui É na entrada dos times em campo Eu achei nada a ver Achei uma parada bem feia Mas essa foi uma mudança aí também Que eu observei Durante aqui essa nova atualização Não sei se já tinha antes Dessa atualização aqui Não sei se já teve na versão 2.0.0 Mas eu não estou jogando nem o SM muito É ultimamente Estou ficando mais off do SM Preparando alguns vídeos para vocês bem antes Mas jogando um pouco mesmo O modo carreira tal Eu até acabei com o modo carreira lá Do Golden Boys Então nem estou jogando muito o SM Nesses últimos meses Mas enfim Então foram esses dois principais pontos aí Que eu achei de novidade Aqui nessa atualização 2.2.0 do SM23 Se você achou alguma nova atualização Alguma nova mudança Outra mudança que teve no jogo Você pode botar aí embaixo nos comentários Que eu vou estar vendo né Claro E também vou estar dando os créditos para vocês Respondendo Dando coração aí no comentário de vocês Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado aí Da atualização 2.2.0 do SM23 Teve pouca coisa né Família Não teve nada de mais Só temos aí Cristiano Ronaldo Livre No mercado Para você contratar ele né Mas Eu acho que alguns saves Não vai dar para contratar Mas mesmo assim Eu espero que você tenha gostado Deixa o likezão aí Para fortalecer Se inscreve no canal E também ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos Aqui no tela final Vou deixar uma tática insana Para você assistir Passa lá Então é isso família Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo Junto é nóis Beijo Tchau 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 O que é isso?